Agora é aquele momento delicioso do Notícias do Campo. É a hora da receita da semana, que hoje ensina uma torta de frango, também conhecida como quiche. O recheio é delicioso e a receita bem prática de fazer. Essa torta é a base de creme de leite e queijo e ela também é conhecida como quiche. Mas para facilitar vocês de casa, vamos tratar ela como torta de frango. Para a massa, 200 gramas de farinha de trigo, 4 colheres de manteiga, 1 ovo, 1 colher de água e sal a gosto. Para o recheio, 1 peito de frango, 1 abobrinha brasileira, 1 copo de requeijão, 1 caixa de creme de leite, 75 gramas de parmesão ralado, alho, pimenta do reino, noz moscada, cheiro verde e sal a gosto. Bom, primeiro eu pego na farinha, eu acrescento a manteiga. Eu vou com a mão mesmo, que fica mais fácil. Eu vou mexer ela até ela começar a desfazer da minha mão. Aqui a massa está quase pronta, você pode ver que ela fica bem solta. E já deu uma mudada na cor. Agora eu vou pegar o ovo, eu vou adicionar uma colher de sopa de água e uma pitada de sal. E antes de incorporar na massa, eu vou bater com o fuê. Deixar bem batido para incorporar mais fácil. Depois de batido, a gente mistura tudo na massa e continua com a mão mesmo. Pronto, minha massa está pronta. Ela já desgrudou do bowl, ela já está bem no ponto. E agora eu deixo ela descansando por uns 5, 10 minutos. Enquanto ela descansa, eu vou fazer o recheio da torta. Bom, agora que a massa foi para descansar, eu vou fritar um pouco do alho. Agora a gente vai para o recheio. O recheio de frango com abobrinha e requeijão. Eu vou deixar dar uma dourada no alho com azeite. E não é muito, é a gosto. É só para dar um gostinho no resultado final. Depois do alho dourado, eu vou adicionar o frango desfiado. A gente dá uma fritada junto ao frango. Depois do frango já quente, eu vou acrescentar um copo de requeijão. Para dar cremosidade. Depois de adicionar o requeijão, eu vou adicionar uma caixa de creme de leite. Depois de ter acrescentado o creme de leite, a gente deixa por uns 2 minutos no fogo. Então, aqui, uma dica para o frango para desfiar. Até foi uma dica que já foi dada aqui no programa. Você coloca o frango na panela de pressão para cozinhar por uns 15, 20 minutos. Após cozido, tira a pressão. Enquanto o frango está quente, você fecha a panela e chacoalhe por 40 segundos. A hora que você abrir a panela, o frango já vai estar inteiro desfiado. É bem mais fácil do que você ir desfiando ponto por ponto no garfo. Aqui, depois de 2 minutos com creme de leite e requeijão, eu fiz uma mistura de pimenta do reino, noz moscada e sal. Isso aqui é para dar uma temperada no recheio da nossa torta. E para finalizar, agora a gente vai adicionar abobrinha, que é a abobrinha brasileira. Eu deixo por último, porque a abobrinha é um pouco mais mole, então ela cozinha bem mais rápido. A gente adiciona abobrinha na nossa mistura do requeijão, creme de leite e frango. Eu vou mexer aqui por um minutinho mais ou menos, e vou acrescentar o parmesão ralado e o cheiro verde para a finalização. Daí que eu adiciono o parmesão ralado e o cheiro verde. E mexe, e a nossa mistura está finalizada. Depois de todo esse processo, a gente vai fazer a montagem da torta. Depois da massa já ter descansado, eu vou enformar ela. Vou levar 5 minutos no forno, 5, 7 minutos. É para ela dar uma aquecida, para depois eu jogar o recheio em cima. É bem simples. Vai com os dedos, pega no fundo e nas laterais. Até completar a forma. Essa receita aqui, a gente consegue fazer em uma forma de 22 centímetros, tranquilo. Depois de ter enformado a massa na forma, enquanto eu estava enformando, eu deixei o forno a 180 graus. É para ele dar uma pré-aquecida. Eu vou furar toda a massa. Antes de ir para o forno. Vou colocar no forno por uns 5, 7 minutos, só para ela dar uma pré-assada. Para depois adicionar todo o recheio. É um processo bem rápido. Fura toda ela. E essa massa é interessante, você pode fazer naquela forma com fundo falso. Para você desenformar ela. Aqui, no caso, eu não vou desenformar. Mas você tendo em casa uma forma de fundo falso de 22 centímetros de diâmetro. Essa receita é o suficiente para cobrir ela toda. E agora eu vou levar para o forno. Eu já tinha pré-aquecido o forno a 180 graus. E agora a gente vai deixar por uns 5, 7 minutos. Para depois colocar o recheio e finalizar. E voltar para o forno para gratinar. Bom, a massa a gente já tirou do forno. Você percebe que ela deu uma clareada. Ela já está sequinha. Agora eu vou rechear e voltar para o forno para gratinar. Agora eu vou colocar a mistura de frango com abobrinha e requeijão. E o creme de leite. Não vou colocar muito porque ainda vai uma mistura de ovo com creme de leite para não vazar. Depois de ter recheado a torta, eu vou fazer uma mistura de 3 ovos com 150 gramas de creme de leite. E misturar o parmesão. Misturar bem até ficar homogêneo. E vou cobrir essa torta com essa mistura. Depois de ter coberto essa torta, eu vou colocar parmesão ralado para ela dar uma gratinada. Uma coisa que eu não falei, que é interessante, não colocar muito sal no frango. Pois o parmesão já é um pouco salgado. E para não deixar essa torta salgada. É só salpicar o parmesão por cima. Porque a hora que ela for para o forno, ela vai dar uma gratinada. E a torta está pronta. Para a massa, 200 gramas de farinha de trigo, 4 colheres de manteiga, 1 ovo, 1 colher de água e sal a gosto. Para o recheio, 1 peito de frango, 1 abobrinha brasileira, 1 copo de requeijão, 1 caixa de creme de leite, 75 gramas de parmesão ralado, alho, pimenta do reino, noz moscada, cheiro verde e sal a gosto. Depois de ter coberto com essa mistura e colocado o queijo, eu levo para o forno por uns 15 minutos e a torta está pronta. Bom pessoal, essa daqui é a receita finalizada. Ela ficou de 15 a 20 minutos no forno. É o suficiente para ela dar uma gratinada. E essa daqui é uma receita muito fácil, com ingredientes fáceis de serem encontrados e muito gostosos. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho